Vou passar aqui a base Aqui também E aqui também Hoje, gente, era a live do Zé Como ele tava sem tela Aí ele, Val, faz uma live Porque o pessoal já sente falta, né? Quando não tem, vem um monte de gente Oi, Val, o que que aconteceu? Aí eu digo, ah, então vou logo fazer Ó, tô com o verde-oliva Levando o verde-oliva Aqui ele tem uma dobrinha Eu venho com um pouquinho do sépia Pego um pouco do sépia também daqui Puxar mais Ó, bem aqui